e fala meus amigos DJs bem-vindos a mais um vídeo Flavinho DJ JF o vídeo de hoje é uma coisa uma novidade né eu não sei quando aconteceu isso exatamente porque eu pesquisei aqui não vi nenhum tipo de noticiamento sobre isso mas por isso que vem aprendendo né quem deu essa dica aí eu não sei eu posso eu pesquisei não achei muita coisa sobre o assunto mas quem me falou isso quem me falou essa dica foi o flashback burburema tá flashback burburema ele falou é agora DJ 400 com serato light disponível e aí eu fui né ver por será que é verdade né e tal aí para quem não sabe se você quer saber a sua controladora compatível com serato basta você digitar no meu caso eu digitei DJ DJ 400 serato tá é por exemplo se você tem uma RB é ddj rb será vou ver se é compatível e olha só é não tem tá vendo não tem então não tem a o link do serato tá vou mostrar como é que aparece para vocês aqui eu não tenho já a ddj 400 já tenho dj 400 é o site da serato ó ó você clica ele tem que tá igual tá aqui ó tá vendo aparece o símbolo a imagem da sua controladora aqui embaixo né o para você baixar o tipo de serato às vezes tem controlador que já vem aqui escrito serato pro em primeiro tá para você poder usar o serato pro algumas em light tá o que que é o light light primeira possibilidade que você pode ter o próximo basta você comprar o valor tá aqui tá 290 e dólar acho que é dólar aqui não tem certeza depois confirma e tem o valor mensal e tem outros planos aí mas o fato é que sim agora a ddj 400 mesmo inclusive o vídeo eu falo que para você verificar na sua controladora qual que é o programa olhando por pelo nome que a minha por exemplo recorde box tô assim eu dou a dica para vocês tá é sim funcionou eu vou abrir aqui o a minha controladora vou conectar aqui para gente a gente colocar ela aqui para funcionar e ela tá funcionando perfeitamente tá é ó já coloquei aqui tá vendo deixa eu mostrar aqui para vocês aqui deixa eu colocar aqui a tela ó aqui tá deixei outro computador tá que eu tô testando esse serato aí baixou serato light instalei coloquei minha conta e tá aqui ó minha controladora já reconheceu e sim tá tudo funcionando já testei aqui atrás ó ó vou mexer que eu jogue ela se não perfeitamente ó ó deixa eu pegar aqui eu tô pensando pesado um pouquinho longe dela lhe então fica difícil mexer então tá aqui o disco tudo funcionando alguns efeitos não pegam dela porque que é o Serato Lite, acredito que o Pro esteja funcionando tá, então essa é a novidade que nós temos sim, você pode usar o Serato agora na DDJ 400, tá, isso foi uma dica aí de um inscrito, como eu já falei, o flashback Burburema forte abraço pra você, meu amigo e se vocês também quiserem me dar notícia me contar alguma novidade alguma coisa fiquem à vontade, tanto pra me chamar no zap, que o telefone tá aqui quanto pra deixar nos comentários os comentários eu demora um pouco pra responder, que é muita gente é muita coisa, então às vezes eu demoro um pouco pra responder, às vezes tira algum momento pra responder e galera, é isso essa é a novidade, sim, agora DDJ 400 você pode usar o Serato, olha que loucura né, muito legal e lembrando que eu devo fazer alguns de aula do Serato pra vocês, tá, mais pra frente ainda tem que tirar um tempinho pra eu estudar um pouco mais algumas coisas do programa mas enfim até o próximo vídeo, galera tamo junto, tá tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL